Tô te tratando bem, como eu nunca enredei se te tratou E você porta a banca dessa história de amor Tô te tratando bem, e você rir da minha cara Que mal que isso me tem, eu te levado e trabalho pra casa Quero te chamar de neném, tomazinha de criança Acorda do seu lado, de coxinha na sua cama Te levo no canto, com banho e espuma Que eu sei que cê ama É que o papai é aqui, princesa não Que eu venha mais do jeito que a sua boca é minha Se o seu coração, arrepia do jeito que a sua pele arrepia Se o seu coração, tomaz, eu levaria todo dia na tua cama Valeu café, almoço e janta, porque princesa não levanta Tô te tratando bem, e você rir da minha cara Me quero te chamar de neném, tomazinha de criança Acorda do seu lado, de coxinha na sua cama Te levo no canto, com banho e espuma Que eu sei que cê ama É que o papai é aqui, princesa não levanta Se o seu coração, tomaz, eu levaria todo dia na tua cama Valeu café, almoço e janta, porque princesa não levanta E nasce o seu coração, arrepia do jeito que a sua pele arrepia Se o seu coração, tomaz, eu levaria todo dia na sua cama Valeu café, almoço e janta, porque princesa não levanta Se o seu coração, tomaz, eu levaria todo dia na tua cama Se o seu coração, arrepia do jeito que a sua pele arrepia Se o seu coração, tomaz, eu levaria todo dia na tua cama Valeu café, almoço e janta, porque princesa não levanta E nasce o seu coração, tomaz, porque princesa não levanta E nasce o seu coração, tomaz, eu levaria todo dia na tua cama